Estamos chegando com o Bande Cidade Curitiba Especial deste sábado, dia 21 de maio. No jornal de hoje você vai ver. A Associação dos Delegados do Paraná lança sistema para informar o número de presos que fogem das delegacias. 84% dos vereadores de Curitiba devem tentar a reeleição neste ano. Terminou ontem a campanha da vacinação contra a gripe. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui na tela da Bande Curitiba. Uma excelente noite para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Bande Cidade Curitiba Especial deste sábado. A Associação dos Delegados do Paraná lançou um sistema que vai informar a população sobre o número de presos que fogem das delegacias. Estas fugas são constantes. Nós mostramos, registramos aqui na TV. E os delegados esperam que os presos sejam transferidos para as penitenciárias com esta ação. 30 fugas ao longo dos cinco meses no Paraná. No total, 9.973 pessoas estão custodiadas nas carceragens e distritos do Estado. A ideia da DEPOL é expor publicamente esses números da sociedade. Hoje o fujômetro está instalado aqui na Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná. E os números devem ser atualizados semanalmente. Esses dados vão ser atualizados constantemente e servem para um alerta à sociedade paranaense da situação caótica com que se encontram as delegacias da Polícia Civil de todo o Estado. A manutenção de presos em delegacias é um problema crônico enfrentado pela Polícia Civil e causa impactos diretos aos serviços da corporação, já que investigadores têm que ser retirados do serviço nas ruas para fazer a guarda dos detentos. A Associação dos Delegados deve promover uma assembleia para decidir se devolvem ao Estado os presos custodiados nas delegacias. Com isso, a categoria fecharia as carceragens dos distritos. Diante da omissão do governo do Estado do Paraná, nós temos uma assembleia marcada para a próxima quarta-feira, dia 18, à noite, em Curitiba, onde participaremos os delegados do Paraná inteiro. O objetivo é forçar a entrega de todos esses presos, que não deveriam estar nas delegacias de polícia, ao Departamento Penitenciário do Estado. Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que está ciente do problema da superlotação e das fugas registradas e que o número de presos custodiados desde 2011 teve uma redução de 14 para 11 mil. Olha só que situação, um fujômetro aí apresentado, tomara que resolva a situação. Agora, a associação que representa os oficiais da Polícia Militar do Paraná cobra da Secretaria de Segurança Pública do Estado a responsabilização pelo vazamento de informações durante uma operação que prendeu oito policiais em Londrina. Os PMs são suspeitos de envolvimento da chacina que aconteceu em janeiro, quando doze pessoas foram mortas. A Associação dos Oficiais da Polícia Militar afirma não ser contra as investigações, mas questiona procedimentos da operação na última sexta em Londrina. Na ocasião, oito policiais foram presos e seis conduzidos a depor, suspeitos de envolvimento na chacina dos dias 29 e 30 de janeiro, quando doze pessoas foram mortas, justamente após o assassinato de um policial militar. A Associação dos Oficiais da Polícia Militar classificou como prática delituosa, o que chamou de vazamento de informações à imprensa sobre cumprimentos de mandados judiciais contra os policiais em Londrina na última sexta-feira. Segundo a Assofepar, houve violação do sigilo profissional. Órgãos de imprensa foram avisados sobre os alvos locais, endereços, nomes dos alvos dos mandados de busca, de prisão e de condução coercitiva antes da própria tropa encarregada do cumprimento dos mandados. Isso também é um delito previsto na legislação pelo vazamento e a quebra do sigilo e a quebra do segredo profissional. As conduções coercitivas contra os policiais também são questionadas pela Assofepar, que quer saber o motivo dos mandados. Então essa condução coercitiva, nos moldes como foi posta contra aquele capitão da PM, a Assofepar está repudiando esse ato que bastava requisitar, porque um oficial da PM é obrigado, tão logo requisitado, a se apresentar à autoridade. Apesar de ser uma prática comum em operações policiais, a divulgação dos nomes dos policiais presos também é questionada pela Associação. Porque neste caso existe a determinação judicial que fosse mantido o sigilo do inquérito em razão da gravidade dos fatos. No ofício encaminhado à Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Associação pede providências quanto à apuração dos vazamentos de informações. Nós queremos a responsabilização daquilo que já ocorreu, nós não estamos estando no mérito, nós já fomos atacados. Agora a providência cabe a quem nós endereçamos, ao chefe da segurança. Agora em nota imprensa, a Secretaria de Segurança Pública informou que encaminhou um ofício ao comando geral da Polícia Militar para apurar se houve abuso ou irregularidade no cumprimento destes mandados. A Secretaria pediu também um relatório sobre este suposto vazamento de informações dos presos à imprensa. 84% dos vereadores de Curitiba devem tentar a reeleição. É isso que aponta um levantamento feito pelo jornal Metro. A eleição deste ano vai ser no dia 2 de outubro. Dos 38 vereadores da capital, 32 pretendem disputar a eleição este ano para continuar no cargo. Dois devem se candidatar para prefeito, dois estão indecisos, um não respondeu à pesquisa e apenas um não quer mais ser vereador. Na eleição de 2012, a renovação na Câmara chegou a 48%, ou seja, quase metade dos vereadores não se reelegeu. O índice revela o pensamento de muitos eleitores que não concordam com a permanência de uma mesma pessoa no mesmo cargo por muito tempo. Não deveria ter reeleição, dependendo do caso, tem vereadores que são bons, eu acredito que tem vereadores que são bons, que tem uma idoneidade lá. Mas a maioria não está no meu caderno de melhores amigos. A não reeleição, ela favorece a implantação de outras ideologias, isso favorecendo toda a população. Acaba ficando sempre as mesmas pessoas comandando, contratando sempre as mesmas empresas, é um ciclo vicioso, tem que mudar. Este ano, a disputa terá pelo menos duas grandes diferenças em relação às outras eleições municipais. Primeiro, as grandes mudanças de partidos. Enquanto alguns cresceram, outros encolheram. Além disso, os candidatos não terão o horário eleitoral gratuito. É o momento da gente avaliar, né, quem que está lá para nos representar e fazer as melhores escolhas, né, porque é o momento que o país atravessa, é o momento de todo mundo parar e refletir e ver que isso vai refletir lá na frente, né, para todos. E é claro, você confere todos os detalhes da cobertura destas eleições aqui na tela da Band Curitiba, porque a nossa prioridade é essa. Agora vamos falar de um assunto bem melhor. Em Londrina, agasalhos são encontrados pendurados nas ruas. É a campanha Cabide Solidário que está se espalhando por todo o estado. Eles estão espalhados pela cidade à espera de doações. Os cabides fazem parte de uma campanha para arrecadar roupas e ajudar a aquecer o frio de quem precisa. É só pegar aquela roupa em casa que não usa mais, né, que eu acredito que muitos de nós temos sempre uma peça assim, escolher um ponto e chegar aqui e pendurar a roupa. É simples demais, né. A campanha, batizada de Cabide Solidário, nasceu em um grupo de amigos londrinenses e já se espalhou para Cambé, Açaí e Ribeirão do Pinhal. Um dos amigos nossos viu uma reportagem falando sobre essa ação feita em Curitiba. Então ele trouxe essa ideia para dentro do grupo e foi assim que a gente começou em 2014. E aí a gente foi expandindo e fizemos em 2015 também e agora estamos fazendo em 2016. A intenção é fazer com que a campanha se espalhe. Para isso, os idealizadores do projeto criaram o site www.desafiodocabide.com.br. Lá é possível encontrar esta arte e dicas de como qualquer pessoa pode produzir um cabide deste ao custo de 20 reais. Dentro do site tem vários vídeos explicando o passo a passo de tudo. Tanto da forma como você deve pedir a autorização para a prefeitura da sua cidade, como também para você escolher o ponto que a gente já orienta fazer nos lugares onde tem o maior fluxo de pessoas, né, para que eles consigam aproveitar aquele cabide ali. Tanto para quem vai doar uma peça, né, colocar uma peça ali, para quem também precisa poder retirar essa peça também. Bela iniciativa, hein? E agora vamos falar de um concurso aqui em Curitiba que vai premiar os melhores produtos ou serviços desenvolvidos a partir de elementos da arquitetura da cidade. A ideia é promover a economia criativa. O concurso Curitiba Economia quer fortalecer a economia criativa da cidade por meio do desenvolvimento de novos negócios baseados na identidade local. Escrevam suas sugestões de novos produtos, de novos serviços, de novas soluções de negócios, certo, que envolvam as características da cidade de Curitiba. O concurso é direcionado a pessoas físicas e jurídicas, podendo participar profissionais liberais, empreendedores, estudantes e empresas formais de qualquer área de atuação, que possuam uma solução inovadora de negócios que se destaque pela sua originalidade e viabilidade econômica. Estamos trabalhando com design, moda, audiovisual, softs de lazer e jogos. São áreas que têm uma grande vocação na cidade de Curitiba e muito ainda para ser desenvolvido. Serão aceitos projetos do Brasil e do exterior, apresentados em português ou em inglês. Todos os participantes deverão obrigatoriamente ser maiores de 18 anos. As inscrições de pessoas jurídicas estarão condicionadas à comprovação de sua regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e perante ao FGTS, por meio da apresentação de certidões. Até o dia 31 de maio, o que o empreendedor vai fazer é garantir a sua vaga no concurso. Depois disso, ele vai ter tempo suficiente para elaborar a sua ideia e, na sequência, em outras etapas, em outras datas, poder apresentar a sua proposta de produto, de plano de negócio, com muito mais elaboração. Tem que colocar a criatividade em prática e trazer algo para resolver um problema que nós temos ou melhorar aquilo que já existe. É isso aí, economia criativa. Agora vamos falar de um projeto. Educar para o trânsito é uma necessidade para que a convivência entre pedestres e motoristas seja cada vez melhor. É um projeto da URBIS e da Secretaria de Educação que está formando os futuros passageiros do transporte coletivo. Isso para que eles sejam muito mais conscientes. Assim que chegam na sede da URBIS, os 57 alunos da Escola Municipal Dom Manuel da Silveira Dalbox, do bairro Hugo Lang, vão para o auditório. Aqui eles acompanham uma palestra sobre o funcionamento do transporte coletivo em Curitiba e as ações de vandalismo nos ônibus e estações tubo. Outro problema mostrado é a ação dos furacatracas. Depois os alunos seguem para o centro de controle operacional, onde acompanham em tempo real as imagens de 89 câmeras, mostrando o trânsito e mais 622 instaladas nos equipamentos públicos. A visita faz parte do projeto Cidadania Jovem, informar para educar. Desde o ano passado, mais de mil estudantes do quinto ano já passaram por aqui. Na medida em que elas vêm e ficam sabendo com detalhes como funciona, elas são conscientizadas de que trata-se de um sistema que, embora operado pelo poder público e por empresas particulares em conjunto, é um sistema que pertence a todo mundo, inclusive a elas. Conhecendo como funciona, elas vão valorizar mais e ajudam a preservar o patrimônio. É isso aí, um belo projeto de conscientização. E depois do intervalo, você vai ver. Grupo J. Maluceli inaugura um hangar no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Daqui a pouquinho, não saia daí. Agora é um sonho realizado, né? Um hangar é um presente para São José dos Pinhais, um presente para a região de Curitiba. E para quem usa da aviação executiva, certamente esse é um hangar bem diferenciado. Estamos de volta com o BAN de Cidade Curitiba Especial deste sábado, para informar que terminou ontem a campanha de vacinação contra a gripe. A meta de imunização foi atingida em vários grupos de risco, mas algumas gestantes ainda estão com medo de tomar a vacina. O pequeno movimento nas unidades de saúde revela que muita gente já se previniu contra a gripe H1N1. A meta do governo federal era atingir 80% do público-alvo, mas em Curitiba o índice foi ultrapassado em alguns grupos. Entre os idosos, por exemplo, mais de 200 mil receberam a vacina, ou seja, 100%. Entre as mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, a vacinação ficou acima das expectativas. O problema, por enquanto, são as gestantes. Das 30 pessoas que morreram por conta da gripe H1N1 este ano no Paraná, duas estavam grávidas. O mais preocupante é a gestante, que estamos com 67% de cobertura e são as pessoas que têm que se vacinar, né? Porque no Paraná já foram óbito duas gestantes, então elas têm que correr e fazer a sua vacina. A campanha vai até sexta-feira e como a meta foi atingida, ela não deve ser prorrogada. Além da vacina, é importante adotar outras medidas preventivas. Ambientes abertos, janela aberta, lava sempre as mãos, a questão da higiene, evitar a aglomeração de pessoas. Isso é muito importante estar sempre lembrando. O grupo J. Maluceli fez nesta semana a apresentação de mais um empreendimento. O repórter Bruno Henrique acompanhou a inauguração do hangar J. Maluceli Aviação. Criado para abrigar as aeronaves do grupo J. Maluceli, o hangar de 2.700 metros quadrados também irá alocar o espaço para outras empresas. Os investimentos chegam a 6 milhões de reais. E investimos aqui em Curitiba pela oportunidade e pela sede do grupo Ser Aqui. Então eu acho que tudo que puder somar nesse aeroporto, somar aqui no Paraná, o grupo J. Maluceli estará sempre presente. Hoje é o maior hangar do aeroporto internacional Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Há um tempo que a gente identificou que tinha uma demanda reprimida. Quando a Infraero colocou em licitação essas concessões, a gente rapidamente se preparou e conseguimos vencer uma delas. E aqui do lado venceu a Sideral. E agora é um sonho realizado. Um hangar é um presente para São José dos Pinhais, um presente para a região de Curitiba. E para quem usa da aviação executiva, certamente esse é um hangar bem diferenciado. E a aviação não é um assunto novo para o grupo J. Maluceli, que agora aguarda licitações de Brasília para a construção de um aeroporto voltado exclusivamente para o transporte de cargas na localidade de São Luís do Purunã. O projeto pode aproveitar a demanda de passageiros e desafogar o Afonso Pena principalmente. A Secretaria de Aviação Civil do Governo Federal recebeu nos últimos meses mais dois pedidos de autorização para o uso de aeródromos em áreas privadas. O objetivo inicial do projeto é atender a indústria paranaense. Ele vai atender a princípio aviões de carga, mas certamente aviões executivos. E a nossa intenção no futuro e no futuro próximo é que alguma empresa aérea adote esse nosso novo aeroporto como a Azul adotou o aeroporto de Viracopos. Então com o congestionamento que logo poderá acontecer aqui, esse nosso aeroporto seria uma alternativa muito boa. O empreendimento fica hoje em um terreno de propriedade do grupo. Ainda não há um valor estimado de investimento. Os estudos avançam com a eventual aprovação da Secretaria de Aviação Civil. Um projeto inédito para ajudar acumuladores compulsivos está sendo desenvolvido aqui na capital paranaense. Um guia vai estabelecer procedimentos para que as equipes cheguem até estas casas para dar ajuda. Em Túlio, por todo lado, dentro e fora do quintal, uma dor de cabeça para os vizinhos desta casa do bairro Boa Vista. Alguns moradores reclamam do risco de ter água parada e possíveis criadores do mosquito da dengue, além de ratos e mau cheiro. Mas um levantamento, feito entre 2014 e 2015, revelou que aqui vive um dos 113 acumuladores compulsivos de Curitiba. São pessoas que não conseguem se desapegar destes objetos, diferente dos catadores de recicláveis. A pessoa não tem o insight que a gente chama, ou seja, ela não tem consciência do impacto que esse comportamento da acumulação gera para si e para quem está ao redor, para a família, para os vizinhos, enfim, para a comunidade como um todo. Para ajudar estas pessoas e resolver o problema que é de saúde pública, vários setores da prefeitura e estudantes de três cursos da Universidade Federal do Paraná estão desenvolvendo um guia que deve ser lançado no segundo semestre. Esse guia, ele vem justamente para poder sensibilizar a comunidade como um todo e os profissionais quanto à identificação real dos casos e ao manejo correto da situação. E agora vamos falar de futebol. Isto porque Curitiba e Atlético entram em campo amanhã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, vamos ver aqui na tela. Neste domingo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, na Arena da Baixada, às 11 horas da manhã. No mesmo horário, joga o Curitiba. Santos recebe o coxa, 11 horas da manhã, então, na Vila Belmiro, no litoral paulista. Os gols e todos os detalhes do Brasileirão se acompanham, é claro, nos nossos telejornais e nos donos da bola Paraná, a partir do meio-dia e 30 na segunda-feira. Agora vamos aproveitar que a gente está aqui para ver como fica o tempo neste domingo e também na segunda-feira, no começo de semana. Na capital paranaense, temos, então, tempo parcialmente nublado. Mínima de 14 graus e máxima de 19 para este domingo. No litoral do estado, vamos ver como fica o tempo, também bastante parecido. Sol aparece entre nuvens, mínima de 17 graus e máxima de 23. E nos campos gerais, para o pessoal de Ponta Grossa também poder se programar, mínima de 14 graus, máxima de 20, tempo bem parecido, tempo parcialmente nublado. Vamos para a cidade de Bandeirantes, também aqui no nosso estado, no norte. Mínima de 16, máxima de 23, tempo parcialmente nublado, sol aparece entre nuvens. E para você que quer se programar também para segunda-feira, para o início da semana, vamos ver como fica o tempo. Em Curitiba, tempo parecido, sol aparece durante a manhã entre nuvens, mínima de 9 graus, mais frio, máxima de 17. Vamos ao litoral do estado, tempo também parcialmente nublado, mínima de 15 e máxima de 20. Nos campos gerais, para segunda-feira, teremos então, tempo bastante parecido, né? Parcialmente nublado, mínima de 8 graus nos campos gerais e máxima de 17 graus. E para quem está no norte do Paraná, em Bandeirantes, temos mínima de 11 e máxima de 20 graus. Portanto, esta é a previsão do tempo para esse domingo e para segunda-feira. Agora você fica com o Marcelo Almeida Cultura e em seguida tem o Jornal da Bande. Uma boa noite para você e até segunda-feira. Até mais!